Ai, que delícia, gente! Hoje eu tô num lugar mágico, um lugar que tudo acontece. O Te Vejo Navi que tá mais que especial, eu tô no teatro aqui em Brasília, um teatro babado. E eu vou entrevistar uma pessoa ainda mais babado, que é o Evandro Santos. Evandro, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem. Linda, uma modelo, belas pernas, alta, magra e pelo bom humor, transou ontem. Se vão deixar esse de transar, porque tem umas décadas que eu não transo. Tudo bem? De volta à Brasília agora com a peça, né? Babadeira, que fala sobre redes sociais, fala sobre internet. Qual o nome da peça? Cinete, colega, que é um trocadilho de Cinete, colega. Então, falando nisso, você é muito ligado nas redes sociais? Eu vejo que você tem muitos seguidores no Instagram, no Twitter. Você é muito ligado, viciado nessa onda de internet? Então, eu sou viciado até a página 2, assim. Eu procuro, assim, quando eu vou jantar com meus amigos, eu procuro não usar tanto o celular, ou na balada também. Eu procuro me educar pra curtir o momento, assim. Se eu tô em seis, sete, dá pra curtir. Então, às vezes, você para pra tirar uma foto ou outra, ok. Mas, assim, eu não deixo. Às vezes, eu chego em casa e desligo o celular pra poder escutar uma música, ler um livro, ler um gibi. Porque, senão, você fica o dia inteiro vendo notícia no Instagram dos outros e você acaba não conseguindo ler um livro ou fazer qualquer outra coisa, assim. Então, na hora que você tá fazendo cocô e tá tuitando, você fala, ô, peraí, não consigo... Tô tuitando, fazendo cocô, não consigo largar o computador. Já tive essa fase, já. Seu Paquela, vou tomar banho. Agora eu tô limpando a casa. Fui ali, partiu. Partiu. Você fica, assim, dando satisfação. É um diário. Você vira um Big Brother ambulante, né? Todo mundo sabe de você. Mas me conta um pouquinho da história da peça, do contexto da peça. Então, o contexto da peça veio de um ano... Do ano passado, né? Porque foi um ano mais... Assim, em alguns aspectos mais complicados. Não profissionalmente, mas emocionalmente. Eu comecei a observar mais essas coisas. E... Tenho 39 anos, então eu vi toda essa coisa acontecer de internet. Aí eu comecei a questionar algumas coisas de amigos que falavam assim... Ah, eu não consigo encontrar ninguém. Ah, porque eu tô no Grindr. E ah, porque fulano me deixou vácuo no WhatsApp. Fulano me mandou fotos. Fulano não sei o quê. Ah, e o... Mas o Facebook dele só tem... É Michel, o Facebook da outra só tem puta. É uma confusão. É, tipo, a pessoa vai te julgando. E aí eu falei assim, gente, peraí, calma. Essa coisa tá complicada. Vamos nos humanizar. Que você não pode... Sabe? Todo mundo querendo ter uma coisa perfeita. Gente aumentando o pinto na internet. Gente mudando cor de peito. Aquelas coisas. Eu adoro um site. Gente, eu adoro um site. Que eu não posso falar o nome. Um site educativo. Mas você tocou em nome de aplicativos aqui. A gente pode encontrar o Evandro em algum aplicativo de pecação, Grindr, Scruff. Me conta. Não vem fazer troque comigo. Não, não dá porque eu gosto de ir à luta. Eu ainda sou da velha guarda da caça. Baixou a chitar o Thundercat, ela vai à caça. Eu vou à caça até porque eu moro na Rua Augusta. Tem vários. Azul, uma rua finíssima de São Paulo, várias grifes. Então, aí é assim, eu vou à luta assim, tipo, paquero na cara dura. Já conheci gente por internet, claro, já, obviamente. Mas assim, não é o meu forte, assim. Eu sou tigre no horóscopo chinês. Então eu tenho... Eu sou noturno, então eu tenho o espírito da caça. Eu gosto da paquera. Eu gosto da... Eu gosto de sentir o que a pessoa é, na verdade. Tigre, 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 ô! No fundo tem uma gatinha. Não. Que gatinha não, é que... Assim... Pensou, tipo, já falou assim, mudou o contexto. Não, assim não. Eu sou uma pessoa, assim, sensível, delicada em alguns momentos. Mas assim, sou muito calejado pra ser gatinha. Não sou gatinha, né, Andréia? Sou mais patinha. Sou mais... Vários da gatinha. É, eu não sou... Eu nem sou romântico, eu sou apaixonado, assim. A minha forma... Você é romântico? Sou, mas de uma maneira não óbvia, né? Não óbvia. É, ela sabe, assim. Ela sabe mais da vida. Tá comigo há 10 anos. 10 anos. Deixa eu filmar lá. Filma lá. 10 anos tô aguentando. Mas me conta outra coisa. Ontem... Ele faz a gatinha. Manhosa. Mas me conta. Ontem esteve na Vitória House, fervendo com a gente. A gente ferveu horrores, né? Viu todas as bonitas de Brasília. E eu queria saber o que o Christian Pior tem a falar sobre as gatas fashionistas de Brasília. Eu acho o Brasil uma cidade burguesa. O povo se veste muito bem. Tem muita gente bonita. O povo... Ai, obrigado. O povo sabe, assim, se divertir. A boate é linda. O dono é bem legal, que é o Thales. E, assim, teve várias coisas que eu gostei, assim, na balada. Os vídeos que passavam, os shows, os DJs eram bons. Tanto que eu fiquei até 6 da manhã, né? É, isso é porque ele tá empolgado. Então, obrigado, Evandro. Seja bem-vindo mais uma vez à Brasília. A Vitória House volta sempre. Espero ferver mais com você, né? Então, vamos fazer alguma coisinha aí junto. Vamos falar no 3 de vejo, Navic? Vamos. 1, 2, 3 e... Te vejo, Navic!